O que o investimento social pode fazer por equidade racial? Eu, como mulher negra, diria que é fundamental que os investidores passem a observar essa parte da população que está tão periférica nas agendas. As mulheres negras são a maior parte da população brasileira e eu sei quão difícil é sair da periferia, estudando em uma escola pública, com educação de baixa qualidade, com dificuldade de acesso à saúde, aos direitos como um todo e alcançar posições de liderança. Então, acho que é hora dos brasileiros, da sociedade brasileira como um todo, dos investidores sociais, observarem a necessidade de focar e de determinar investimentos que contribuam para desenvolver mulheres negras nesse Brasil, mulheres negras na liderança. Legenda Adriana Zanotto